Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Lost, galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer aqui as missões do modo história, beleza? A completar aqui o piso, aniquilação deninhada, tá? Eu parei na rodada no piso 35, beleza? E agora a gente vai ver, vamos ver aqui se a gente tem poder o suficiente para isso, né? Começaram, opa, não me indicou aqui para mim, tudo bem, não tem problema não, vamos colocar aqui, aniquilação, beleza? Nível atual 36, a gente vai lá agora, vamos ver se o poder aqui é asas cuturnas, tá? Pega cachorra, olha esse aqui, o poder atual tá com a 4711 Ah, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acabei não gravando um vídeo, mas eu consegui módulos lendários aqui, agora eu vou estar evoluindo ele, beleza? É, consegui também a mochila permanente aqui, beleza, tá galera? É, por conta da temporada aí, comprando as fibras lá, né? Esqueci aqui, qual que é o nome, ó? Comprei esse aqui, tá galera? Mano, esse aqui é muito bom, galera, gostei, tá? Esse aqui, ó, lá no final, é couro versátil, agora eu tô comprando esses acessórios de mochila aqui também, porém eu gastei aqui com seleção de prova de amizade companheira leitária, eu tô focando nisso aqui também, tá galera? E aqui eu só tô comprando mesmo as moedinhas, né? Comprei esse daqui, mas só, hum, eu acho melhor isso daqui, tá galera? Agora vamos lá, e ó como é que tá o personagem, agora eu já tô começando a ficar um pouco mais forte, né? Eu preciso pegar essas roupas épicas aqui, toda vez que eu vou lá, não vem, mano, vem só repetido, cara, tudo bem, é, vamos lá na aniquilação da ninhada, beleza? E galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá galera? E se você gosta e apoia os vídeos aqui de Lost in Blue, galera, considere aí, deixar o seu like, tá? É extremamente importante aí, o seu like no vídeo, tá? Deixa o like, comentário, pois o YouTube, ele começa a divulgar mais o conteúdo aí para outras pessoas. Vem pra cá, Cristina, sério é esse! Tomou só um ali pra ficar esperta, beleza? Falei, tomou só um, tem que ficar esperto com isso, tá galera? Parar até de doido esse, 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 esse bosa que usa o Asas Noturnas, tá? Poxa, não tá enchendo a vida? Ai caramba, corre, 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 meu Deus doido. Poxa, não tá enchendo a vida? Eu tô meia hora aqui tentando encher a vida e não enche? Eu vou bater de frente com ele, tá galera? Porque tem o tempo aqui, ó, eu não posso ficar parando não, vamos lá. Ó lá, opa, mas aqui não tem o que fazer, né galera? Beleza. Eita, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. E pior que isso tira muito dano, cara. Ferrei, eu ferro, 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 ferro. Tá, vamos lá. Um minuto, cara, eu tenho. Beleza. Vai lá, pancada nele. Enche a vida, enche a vida, enche a vida, enche a vida, enche a vida. Enche a vida. Beleza. Continuando aqui, 46 segundos. Vai lá, vai lá, vai lá, que dá tempo, tá? Eu não vou me afastar não, eu vou ficar aqui. Eita, pega, só que causa muito dano, tá galera? É, eu tenho que tomar cuidado, tá? Nossa. O negócio agora foi uma vida monstruosa, tá? Deu 30 segundos. Vai, 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 usa, usa, cura. Não, 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 sai daí. Beleza? E toma. Ah, moleque, negócio foi pancada aqui, velho, esse bosta. Mano, é que ele causa muito dano, tá? A gente tem que ficar... Nossa, bicho, doideira, hein? Tá, conseguimos concluir aí, certo? Agora vamos pro piso. Deixou encher minha vida aqui, claro, né? Vem as minhas mensagens. Tá, vamos pegar esse daqui. Moeda, eu vim... Opa, agora eu... Deixa eu evoluir um pouco aqui. Caramba, mano, todos os meus companheiros ali me foram pro prédio, rapaz. O louco, promoção da estrela, Cristina, ilumina aí, Cristina. Sucesso demais, hein? Caraca, mano, agora eu não tenho ninguém pra tá me ajudando. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu... Tô com outra cura aqui menor. Não, então vamos usar esse aqui mesmo, tá? Agora vamos lá pro próximo. Pós, pós da rodada. 37, tá? Pegasiz, esse já foi terrível desse jeito. Agora, esse aqui, o barato, vai ser insano, né? Mano, não sei porque a minha cura eu tô clicando, ele não tá curando o personagem. Vocês viram, cara? Negócio de toido. Eu vou trazer ele um pouquinho pra cá, não vou deixar ele muito próximo lá, não. Olha lá. Esse daqui é Pankadation, tá, galera? Tem que tomar cuidado com ele. Os ataques especiais aí são sinistros, tá? Olha lá, ó. Beleza. Esquema aqui é evitar os ataques especiais dele, né? Ó, deixa eu encher minha vida. Enche a vida. Eu não sei se... Eu acho que trocaram esse aqui da vida, tá, galera? Tá, pega, mano. Eita, dóis. Deixa eu ver se eu consigo encher minha vida aqui com isso. Ó, beleza. Consegui encher. Sucesso, tá, galera? Agora deixa eu voltar lá. Eita, dóis. Não me acerta, não. Eita, tiro pra todo lado, moleque. Tá, tá me acertando ainda. Volta. Ah, não, 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 não. Não me acerta com isso, não, mano. Caraca, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. E pior que ainda não tem ponto fraco, tá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Enche a vida, enche a vida. Enche a vida. Olha lá, Pankadation nele. Não pode parar, não, mano. 57 segundos. Ixi, ele vai soltar um ataque especial aqui, hein. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Pera aí, deixa eu atacar ele. Beleza. Ai, carambola. 40 segundos, cara. Aí, enche. Caraca, 30 segundos. Vai que dá. Vai lá. Pancada, pancada. Receba. Tira flex. Vai me matar, sim, cara. Não, não, não. 16 segundos, 16 segundos. Vai lá. Não, 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 não. Ah, moleque. Tá, pega, mano. Sinistro, hein, bicho, louco, meu. Ah, complete A missão para desbloquear Núcleo Nossa, velho O que tá pedindo aqui, ó Melhora a estação de rádio Para o level 20 Ué, mas o rádio tava No level máximo Eu não acredito nisso Será que eles colocaram novo Oxe, colocou logo Ué, mas o meu rádio tava Ó, aumente o nível Do seu personagem para o level 106 Para o level 106, sério Nossa, é muita coisa Aqui tá completando um de outro level 100 Será que é isso? Agora deixa eu voltar lá pra base O meu rádio ele tá na Não entendi isso daí, não Aqui, ó, vamos voltar aqui pro rádio Aqui, ó Ah, teve nível novo Cara Mano, porque quando eu cliquei aqui Da última vez, galera Tava dizendo que tava no level máximo Tá? Então vou até precisar Desses materiais aqui, ó Acho que eu tô até produzindo ali, ó Caraca, mano Então, olha E o level do personagem aqui Eu não entendi essa M713 Aumente pro level 106 Vamos ver Tá dizendo aqui Que já completou, tá, galera Então eu espero É, então no caso Vai ser isso, tá Eu vou finalizando O vídeo por aqui E agora as próximas missões aí A gente vai completando No decorrer, tá Eu queria já tá liberando Novas áreas aí, ó Você pode pegar Recurteza e exploração Mas agora vai ficar Isso daqui, tá, galera O rádio aí Vou ter que evoluir Tudo mais Doideira, né, mano Mas se eu não me engano Eu tava no level máximo, cara Ah, é que desbloqueou Novas cenas, né, mano Vem novos mapas aí pro jogo Eu nem me atentei A olhar o rádio Senão eu já tinha evoluído ele, tá Que eu tô evoluindo o baú ali Vai demorar dois dias Pra evoluir o baú, mano Ai, meu pai amado Tamo junto, hein, galera O VIP não tem problema com isso, né O VIP fica Ah, haha Eu posso fazer Essas evoluções Na hora que eu quiser Tamo junto, tá, galera Não esquece de deixar o seu likezão Se inscrever E compartilhar com o amigo, tá bom Então, tamo junto Um grande abraço Fui, fui